Música Tomou roda, que jogada com o Giovani, que tabela, olha o Jameli, condição é legal, Giovani vai pra cara do gol, pintou, pintou, pintou O laço do Santos, lembrando os velhos tempos de Pelé Continho, uma tabela espetacular e Giovani, veja a calva do Giovani pra decidir, trocou de pé, escolheu o canto, cabeça erguida 2 para o Santos, 0 para o Botafogo, que pintura, que beleza de gol, pessoal Alguns detalhes nesse golaço do time do Santos, primeiro, a atitude elogiável do Bandeira José Marcelino, o Jameli estava na posição de impedimento sim Mas o Giovani não, foi para o Giovani a bola, daí o Bandeira não ter marcado o impedimento do Jameli Outro detalhe, todos os jogadores do Santos se abraçaram no centro de campo, numa amostra de união do grupo O décimo segundo gol de Giovani, e que tranquilidade, 2 a 0 Peixe Foi perfeito o Bandeira, sim, foi muito perfeito o Bandeira Na hora que acerta, a gente tem que elogiar e muito E olha o Botafogo aí, 2 para o Santos, 0 para o Botafogo na Vila